No final, tudo se reduz a isso. Traficantes de drogas não irão obedecer as leis que supostamente restringem o uso de armas. Óbvio. Se você quiser que traficantes de drogas parem de comprar armas, então é melhor você acabar com os traficantes, defendendo a discriminação das drogas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho